Roger Guedes na bola Roger Guedes contra o Everton É a possibilidade da lei do ex do Allianz Parque Autorizado o Roger Guedes Ele vai na perna direita Calmamente, Roger Guedes bateu Pro gol Gol Do Corinthians Com direito a confusão Roger Guedes bateu bem demais Sem chances pro Everton Empatou o jogo no Allianz Parque E segundo ali o Everton Deu uma provocada na torcida do Palmeiras Roger Guedes aplica a lei do ex do Allianz Parque Deixa tudo igual Agora tem um O time do Corinthians An otif O tempo Vamos lá.